Vejamos essa fala de Guilherme Velho acerca da repercussão daquele caso de fraude bastante famoso, caso que Guilherme Velho colaborou para desmascarar. E em razão de ter atuado para desmascarar essa fraude, vamos ver pela fala do Guilherme que ele sofreu consequências em razão da resistência encontrada dentro do movimento espírita brasileiro, como ele mesmo vai apontar, por parte de algumas pessoas. Olha só, vamos ver o que ele diz. Aí, meu amigo, eu procurei todo o movimento espírita pedindo apoio antes de sair a matéria, procurei todo o movimento espírita, procurei os palestrantes famosos, nenhum quis assinar o manifesto. O manifesto era um manifesto genérico, a gente não colocava o nome dele em nome de ninguém, era um manifesto em defesa das... Procurei os palestrantes famosos. ...das mães que foram enganadas e a preservação dos médios sérios. Nenhum quis assinar, nenhum quis assinar. Mas eu consegui a assinatura de Dora e Contre, consegui a assinatura de Arthur Senhor dos Reis, ex-ministro da Saúde, a assinatura de vários pesquisadores, inclusive o Paulo Neto, que está aí, foi um pesquisador, que assinou, e tantos e tantos outros. A Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil assinou. A Associação dos Psicólogos Espíritas do Brasil. A Associação dos Juristas Espíritas do Ceará. A Federação Espírita do Ceará assinou. A Federação Espírita da Paraíba assinou. Mas eu daqui não quis assinar. Não quis assinar. Não, meu irmão. Não podemos entrar nisso. Enfim, então não assinou. Então conseguimos muitas assinaturas. Os palestrantes de nome que assinaram, eu posso citar Sérgio Thyssen, Nazareno Feitosa, enfim, acho que é o Neto Guimarães também. Enfim, o resto não me batu, mas não quis. E o que é pior? Começaram a fazer campanha de cancelamento da minha pessoa e do meu trabalho. Eles não acreditaram que eu ia conseguir. Começaram a cancelar. Cancelar meu trabalho. Começaram a dizer para as pessoas não me receberem, me ignorarem. Antes de Guilherme Velho falar do que lhe aconteceu, eu quero ressaltar o seguinte. Quando ele faz referência aos palestrantes famosos do movimento espírita brasileiro, eu devo dizer que, nesse documento, não há assinatura de Haroldo Dutra, não há assinatura do Rossandro e não há a assinatura de Divaldo Franco. Querendo ou não, esses três talvez sejam os mais famosos. Divaldo, com certeza, é o mais famoso. Em segundo lugar, vem aí o Haroldo. Rossandro também encontra-se aí na lista dos principais palestrantes do movimento espírita brasileiro. Pois bem, eles não assinaram. E vejamos, como disse Guilherme, o documento é bastante tranquilo porque não há nenhum viés acusatório. O documento busca preservar a ética espírita. É um documento em defesa da ética espírita. Eu estou com ele aberto aqui. Olha só. Deixa eu subir aqui. Temos cerca de 96, 97 assinaturas. Deixa eu rolar aqui até o final. 97 assinaturas. Deixa eu subir até o início. 6 de março de 2019. Aos espíritas abaixo assinado, vimos por este instrumento oferecer apoio moral e espiritual a todas as pessoas que, setentas de notícia do além dos seus parentes desencarnados, se viram ludibriadas por falsos médiuns que, ultimamente, têm psicografado diversas mensagens fraudulentas adjudicadas aos seus familiares falecidos. E daí segue. Não há nenhum viés acusatório. No entanto, esses três palestrantes, que eu destaco aqui em razão da fama, da projeção que possuem, esses palestrantes não assinaram. O que é uma pena. porque nós sabemos o peso que esses nomes têm dentro desse movimento religioso, marcadamente religioso. Essas figuras possuem grande influência. Uma vez que esse movimento é estruturado em cima da autoridade pessoal dos indivíduos. Quando esses nomes não aparecem, no mínimo, isso revela uma falta de união na defesa dos princípios espíritas. no que diz respeito ao combate às fraudes. No mínimo. Mas voltemos à fala de Guilherme. ...famoso da área da psicologia que eu fui a Londres fazer um trabalho. Eles não acreditaram que eu ia conseguir. Começaram a cancelar. Cancelar meu trabalho. Começaram a dizer para as pessoas não me receberem e me ignorarem. Teve um palestrante famoso da área da psicologia que eu fui a Londres fazer um trabalho com o médium Newton Souza lá. Foi incrível. Newton Souza psicografou em inglês. Isso é outra. Está no meu canal no YouTube lá. Você pode acessar e ver. E quando eu cheguei em Londres, um rapaz que recebeu a gente que ia levar esse falso médium para psicografar lá em Londres e eu consegui cancelar o trabalho desse... a fraude lá em Londres. Eu cancelei... consegui cancelar a fraude e levei o médium sério. Levei o médium autêntico. Fala lá. O rapaz que recebeu a gente tinha perdido um pai e não conhecia muito o espiritismo, mas tinha pago toda a passagem e, enfim, me agradeceu por eu não ter... por eu ter feito com que ele não levasse o falso médium. Quando chegou lá, esse rapaz disse olha, você... eu queria... estou com uma encomenda aqui que eu sou amigo de fulano de tal, palestrante famoso e ele grava os vídeos e eu vejo que ele precisa de um fone melhor. Eu comprei um fone aqui e queria ver se você pode levar e dar para esse palestrante famoso da área da psicologia aí no Brasil. Leva, com certeza. A gente mora até perto. Leva. E... resultado. No outro dia, eu soube que ele manteve contato com esse suposto... com esse palestrante famoso que hoje está muito rico e disse olha, quem está aqui é o Guilherme Velho e eu vou mandar por ele aqui o microfone a esse palestrante. Esse rapaz está aí. Olha, esse rapaz está sugando os médios. Esse rapaz está querendo se promover, as custas dos médios, os médios não precisam dele, ele está aí porque quer promoção, ele fez isso. E o pior que ele se dizia meu amigo, ele se dizia meu amigo e fez isso. Almocei com ele uma época, jantamos juntos, aliás, fiz uma viagem com ele para fazer um trabalho em Maceió. Esse cara se dizia meu amigo e fez isso, rapaz. Quer dizer, um trabalho de cancelamento. E... lamentável. É muito triste que a gente vê isso. É muito triste. Pessoas que pregam o Evangelho e foram coniventes com os charlatães. Foram cúmplices desses charlatães. Porque na medida que eles fizeram esse trabalho para cancelar, se negaram a assinar um manifesto genérico, eles estão sendo coniventes. Eles estão sendo cúmplices. Eles estão sendo omissos. Alguns, na época que eu procurei, diziam, não, meu irmão, não podemos fazer isso com o nosso irmão, temos que ter caridade. Eu dizia, caridade? Vocês estão confundindo tolerância evangélica com conivência criminosa. Vocês estão sendo coniventes. Aí eu pegava o livro dos médicos, abria aqui, Kardec escreveu dois capítulos orientando os espíritos como a gente dentro das fraudes. Que chega para a pergunta 307 e tem um dever de desmascarar. Pegar o médico A orientação kardeciana quanto a isso é clara. Quando essas pessoas se recusam a assinar, se recusam a se posicionar, se recusam a serrar fileiras no combate às fraudes, convenhamos, a orientação kardeciana resta prejudicada, porque pouco valorizada. No lugar disso, o que é que se tem? A falácia evangélica da falta de caridade. Como se não fosse um dever espírita combater as fraudes. Com a boca na botija, o presidente escreveu dois capítulos orientando os espíritos como a gente dentro das fraudes. Que chega para a pergunta 307 e tem um dever de desmascarar. Pegar o médico com a boca na botija, nós espíritos temos um dever de desmascarar, segundo as orientações do livro dos médicos. No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a passagem de São Luís, quando ele fala é muito melhor que um homem caia do que muitos vierem a cair e se torne suas vítimas. Está lá, está no Evangelho, tem isso. Então, o outro dizia, mas meu irmão não podemos fazer isso, está lá no Evangelho, temos que, ai daquele que provocar o escândalo, querendo dizer que eu estava provocando o escândalo. Ele disse, olha, eu não estou provocando o escândalo não, eu e as mães, nós somos as vítimas do escândalo, nós somos os escandalizados, quem está promovendo o escândalo é quem está fraudando, é quem está fraudando. Veja os argumentos deles. E, porque veja bem, quando a OAB descobre alguém se passando por advogado, o que a OAB faz? Denuncia, o falso advogado vai preso. Quando o CRM descobre um falso médico, o que ela faz? Ela denuncia e o falso médico vai preso. Mas quando o padre era pego em pedofilia, lá atrás, antes desse padre, o que é que a Gerajia Católica fazia? Ela punia? Não. Ela transferia ele para outra igreja. Então, essa turma que fez meu cancelamento e que foi conivento com as fraudes, elas são oriundas das igrejas. É uma pequena ala. Eu não vou nem julgar dizer que foi toda a ala religiosa do movimento espírita, porque não foi. muito importante isso para que nós não cometamos o erro da generalização. Até porque, como vocês podem ver, eu vou colocar o documento aqui na descrição, a assinatura de várias pessoas desse movimento, do movimento espírita brasileiro. Então, não se pode generalizar. Não nesse caso. Se trata de uma panela. vejamos. Isso é que foi toda a ala religiosa, eu vou estar falando para a verdade. Mas foi uma pequena ala religiosa do movimento espírita e os palestrantes famosos que tinham outros interesses, que de alguma forma essa divulgação dessa fraude poderia atrapalhar seus interesses pessoais, de autopromoção, que alguns deles são hoje muito ricos. São hoje muito ricos. Não eram pessoas conhecidas. o movimento espírita projetou essas pessoas que se tornaram famosas e começaram a ganhar dinheiro por conta da fama que o movimento espírita fez. Convenhamos, como o que há é toda uma projeção a partir da imagem construída, para algumas pessoas não interessa ter essa sua imagem construída associada a um falso médium. E por que associada? Porque esse falso médium já esteve em grandes eventos espíritas, eventos que contavam com palestrantes bastante famosos, inclusive Divaldo Franco. Sendo que para Divaldo Franco isso se torna um inconveniente muito maior. Por que é que isso se torna um inconveniente maior para Divaldo? Mais do que para Haroldo Dutra, Roçandro, etc. Porque Divaldo é médium, reconhecido como grande médium. Depois de Chico Xavier, Divaldo é o grande médium do movimento espírita brasileiro. Pois bem, imaginemos alguém dotado de um conhecimento superficial do espiritismo. Alguém que entenda o espiritismo a partir de noções do senso comum. Ora, qual é o questionamento que a pessoa irá fazer? O questionamento que pode ser feito é o seguinte, onde estavam os espíritos que não chamaram a atenção de Divaldo? Por que é que Joana Angélica não deu um toque em Divaldo a fim de que ele prestasse a atenção a fim de que se descobrisse de alguma forma que se tratava de um médium falso aquele que ali se apresentava? Nada disso aconteceu. Então, é claro que essa associação, a presença desse falso médium nesses eventos espíritas, isso traz enorme prejuízo a essa imagem construída. Mas é claro que esse prejuízo não se limita apenas à imagem dessas figuras. Isso, de certa forma, acaba respingando na própria ideia que se tem do espiritismo. por isso que é o nosso dever todos nos unirmos no combate às fraudes. Mais uma vez, o documento nem é tão contundente quanto deveria ser. O documento não possui nenhum viés acusatório. O documento apenas defende a ética espírita. No entanto, aí está com a ausência de assinaturas importantes tendo em vista o movimento religioso como é. Como eu disse, são nomes de peso que lá não aparecem. Voltemos à fala de Guilherme. Essa divulgação é só de famosos que tinham outros interesses que de alguma forma essa divulgação dessa fraude poderia atrapalhar seus interesses pessoais de autopromoção que alguns deles são hoje muito ricos. Não eram pessoas conhecidas. O movimento espírita projetou essas pessoas que se tornaram famosas e começaram a ganhar dinheiro por conta da fama que o movimento espírita deu a essas pessoas. É lamentável, é muito triste, mas o que eu estou falando é verdade. Eu tenho um projeto de colocar tudo isso no livro e contar tudo, inclusive os nomes também. Eu quero que eles me processem. Eu já estou acostumado com o processo. Mais um ou mais dois, sem problema nenhum. Bom, então essa é a fala do Guilherme. Ele nos contou o que lhe aconteceu. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Era isso que eu tinha para comentar em cima dessa fala do Guilherme. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas